Lobo solitário, lobo solitário Ódio da minha média, peste carregada Lobo solitário, lobo solitário Sinto um belo fora Lobo solitário, 15 soldado no pente Lobo solitário, 60k no meu tente Lobo solitário, 20k na minha corrente Lobo solitário, Billy, duas trelas ganhantes O MC pose enquanto ela chupa pau Ela viu o meu volume, falou faz amigo Uau, foda-se a Louis Vuitton, P7, Doutica é bom Horaxia, Pento, Pá, vamos aproveitar da fama Entre a luz, feito um avião Entre drogas e joias, entra com ela na mansão Azevedo puxa tropa, ela dirige no carro Enquanto a amiga me mama, eu com a mão na perna dela VG sabe fazer grana, eu não digo eu sou melhor Eu sou revolucionário O MC que chegou agora, tá o de dentro do meu saco Tipo em um laboratório, sei tudo, foram criados Vai ser minha copia eterna, fraco, falso, fracasado Lobo solitário, lobo solitário Ódio da minha média, peste carregada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho de manada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho de manada Lobo solitário, 15 soldado no vente Lobo solitário, 60k no meu dente Lobo solitário, 20k na minha corrente Lobo solitário, pira igual a estrela O MC pose enquanto ela chupa pau Ela viu o meu volume, falou, faz amigo, uau Vou descer a Louis Vuitton, Pensa, te dou, Tica é bom Horaxia, Pento, Pento, vamos aproveitar da fama Entre a luz, feito um avião Entre drogas e joias Entra com ela na mansão Azevedo, puxa tropa Ela dirigindo o carro Enquanto a amiga me mama Eu com a mão na perna dela VG sabe fazer grana Eu não diga, eu sou o melhor Eu sou revolucionário ZMC que chegou agora, tal de dentro do meu saco Tipo em um laboratório, sei tudo, foram criados Vai ser minha copia eterna, fraco, falso, fracasado Lobo solitário, lobo solitário Pode dar minha média, peste carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, rajo de manada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, rajo de manada Lobo solitário, 15 soldado no peito Lobo solitário, 60k no meu dente Lobo solitário, vim ficar na minha corrente Lobo solitário, vim ficar na minha corrente Pois e enquanto ela chupa palco Ela viu o meu volume, falou faz amigo Vou descer a Louis Vuitton, 3,7, não te cagando Orochi aperta, vamos aproveitar da fome Entre a luz, feito um avião Entre drogas e joia, entra com ela na mansão Azevedo puxa tropa, ela dirige no carro Enquanto a amiga me mama, eu com a mão na perna dela VG sabe fazer grana, eu não diga, eu sou o melhor Eu sou revolucionário, ZMC que chegou agora, tal de dentro do meu saco Tipo em um laboratório, sem tudo foram criado Vai ser minha cópia eterna, fraco, falso, fracassado Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média pra te carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, rajo de manada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, rajo de manada Lobo solitário, 15, soldado no peito Lobo solitário, 60k no meu vente Lobo solitário, vim ficar na minha corrente Lobo solitário, birido, estrela, regente O M se pôs e enquanto ela chupa pau Ela viu o meu volume, falou, faz amigo, uau Vou dar salão e vitão, três sete, não te quero pão Orochi aperta, vamos aproveitar da fome Entre a luz, feito um avião Entre drogas e joia, entra com ela na mansão Azevedo puxa tropa Ela dirige no carro, enquanto amiga me mama Eu com a mão na perna dela VG sabe fazer grana Eu não digo eu sou o melhor, eu sou revolucionário ZMC que chegou agora, tal de dentro do meu saco Tipo em um laboratório, sem tudo foram criado Vai ser minha cópia eterna, fraco, falso, fracassado Lobo solitário, lobo solitário Ódio da minha média, fete carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto que é louvado, pode ser manado Lobo solitário, 15 soldado no pente Lobo solitário, 60k no meu dente Lobo solitário, 20k na minha corrente Lobo solitário, birido, estrela, regente O M se pôs e enquanto ela chupa pau Ela viu o meu volume, falou, faz amigo, uau Vou descer a Louis Vuitton, pensar te dou de cabra Orochi aperta o tato, vamo aproveitar da fã Entre a luz, feito um avião, entre drogas e joias Entra com ela na mansão, azevedo puxa a tropa Ela dirigindo o carro, enquanto a amiga me mama Eu com a mão na perna dela, VG sabe fazer grana Eu não diga eu sou melhor, eu sou revolucionário ZMC que chegou agora, tá de dentro do meu saco Chupilho no laboratório, nem tudo foram criado Vai ser minha pop eterna, fraco, falso, fracassado Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, pede carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho, queima nada Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho, queima nada Lobo solitário, crise, soldado no pente Lobo solitário, 60k no meu vente Lobo solitário, vim ficar na minha corrente Lobo solitário, bíri, gostei Ela ganhou em mim, se pôs e enquanto ela chupa em pau Ela viu o meu volume, falou, faz amigo, uau Vou dar céu, Louis Vuitton, 3,7, não te quebrou Horaxia, perdoa, vamo aproveitar da fã Entre a luz, feito um avião, entre drogas e joias Entra com ela na mansão, azevedo puxa tropa Ela dirige no carro, enquanto amiga me mama Eu com a mão na perna dela, VG sabe fazer grana Eu não digo, eu sou melhor, eu sou revolucionário Os MC que chegou agora, tal de dentro do meu saco Tipo em um laboratório, sem tudo foram criado Vai ser minha cópia eterna, fraco, falso, fracassado Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, pede carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho de manada Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, pede carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho de manada Lobo solitário, 15 soldado no pente Lobo solitário, 60K no meu dente Lobo solitário, 20K na minha corrente Lobo solitário, 20K no meu dente Eu sou revolucionário Os MC que chegou agora, tal de dentro do meu saco Tipo em um laboratório, sem tudo foram criado Vai ser minha cópia eterna, fraco, falso, fracassado Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, pede carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho de manada Lobo solitário, lobo solitário Ódio na minha média, pede carregado Lobo solitário, lobo solitário Sinto pelo vado, racho de manada Lobo solitário, lobo solitário, 220K no meu dente Amém Déjame